Música Na bruma leve das paixões que vem do dentro Tu vem chegando pra brincar no meu local No teu cavalo feito meu cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no baral Na bruma leve das paixões que vem do dentro Tu vem chegando pra brincar no meu local No teu cavalo feito meu cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no baral Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo social não tem ouvido Não convido, já escuto os teus sinais Tu virias numa manhã de aninho E te anuncio no sino das catedrais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais 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 Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Ah, 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 ah Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais